Preço, se você for olhar, cara, eu não, deixa a gente só bater um papo aqui, talvez você não concorda comigo. Se você for olhar, eu vou falar a verdade aqui. Eu acho que você tá pagando um preço que ele tá saindo muito caro. Se você tivesse uma conversa com Deus, falar assim, Deus, vamos sentar aqui, vamos conversar, você me dá essa oportunidade aqui de ter meu pai, ter meu irmão, não quero... Para quem não me conhece, eu sou o Chucks Call, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Chucks Call USA, se você chegou nos Estados Unidos, tá afim de comprar um carro, quer comprar um tanto de carro que tá passando lá. Nossa senhora, é carro demais. Quer comprar um carro, é só dar um pulo lá na CP Auto 6, a loja do meu amigo Djalma, no 386 da Hollis Street. E pra você que tá afim de aprender inglês direto do Brasil, tem a Rock Academy. Vai lá, dá um pulo lá na Rock Academy, se você chegou aqui em Massachusetts. Quer aprender inglês aqui em Massachusetts? Tem a minha escola, a Wiser. Chegou aqui em Fitchburg, Lelmster, Low, quer aprender inglês? Dá um pulo lá na Wiser, aulas presenciais. E se você quiser mandar dinheiro pro Brasil, você faz o download do aplicativo da Sandway, você usa o meu cupom Thiago, você ganha 15 dólares e não tem taxa de remessa. Ô, ô, gente, Thiago, por que que você está? Hoje eu tô com o cara, o maior saltador que tem, esse sabe saltar, nunca vi. Ô, Daniel, se apresenta aí. Fala, galera, beleza? Meu nome é Daniel, moro na cidade de Nashville, New Hampshire. Tô aqui hoje pra destrinchar com o Thiago a minha história. Ô, Daniel, dá um monte com o que você é do Brasil. Sou da cidade de Salto, vizinho de Itu. Alguns falam Salto de Itu, mas não é Salto de Itu. É Salto. Salto, viu? O camarada é saltador, ele é lá de Salto. Salto, vence. Sabe por que que chama Salto, Daniel? Salto porque ele passa o rio Tietê lá e tem uma cachoeira lá que é uma queda d'água grande. E aí quem passava por lá falou que aquilo lá era o salto das águas e... Mas esse rio Tietê que passa lá é limpo ou é... Não. Não, é poluído? Poluído. É poluído, que vem lá de São Paulo, né? De São Paulo. Salto tá quanto, qual a distância de São Paulo? 90 km de São Paulo. 90 km de São Paulo? Você chegou aqui quando, Daniel? Cheguei em 2020. 2020? E você fazia o que lá no Brasil? No Brasil eu trabalhava com TI, manutenção em computador. Olha, manutenção de computador. Nós vamos destrinchar a vida do Daniel. Só eu, você, você e eu. Mas antes de tudo nós vamos comer aquele pãozinho de queijo da Pannebras. Você já comeu o pão de queijo da Pannebras? Ainda não, tô esperando comer hoje. Hoje nós vamos comer. É isso. Vamos destrinchar a vida do Daniel. Só eu, você, você e eu. Mentira, Tietê que você tá com o homem lá de Salto. Camarada trabalhava com computador. Chegou aqui nos Estados Unidos trabalhar na construção. Vamos ver se ele aguentou. Ei, meu Deus do céu, viu? Então, cambada, gente. Vamos destrinchar a vida do Daniel. Você falou ali que você é paulista. Então, nasceu, tem cara de baiano, né? Sou filho de baiano. É filho de baiano? Meu pai, minha mãe, meus avós, meus avós são tudo baiano. Qual cidade da Bahia? Itabuna e Coraci. Itabuna e Coraci. Aí você é paulista, chegou aqui, você chegou quatro anos atrás, né? É, 2020. Você chega em 2020, trabalhava com computador, tranquilão. Aí você veio, foi lá, pagou um coiote, tranquilo. Como que foi? Não, eu tirei o visto. Ah, que essa história não tem graça. Não é história boa, é história do coiote. Então, você tirou um visto, cara? Eu vim com um visto. É, você tirou qual, o visto de turista? Turista. É? Eu vim pra conhecer e acabei apaixonando e ficando. Você fazia como, trabalhava como autônomo lá no Brasil? Sim. Você tinha seus clientes e tal? Ganhava quanto, mais ou menos? Mais ou menos cinco mil dólares, cinco mil reais. Cinco mil reais? Quatro mil reais, mais ou menos. E pra tirar o visto, como que foi? Porque o cara é autônomo, ganhando cinco mil reais. Garanta que você só negava imposto mais que tudo, né? Não fala isso não, Tiago. Vem cá, como que você conseguiu tirar esse visto? Então, eu, na verdade, venho de uma família pobre, né? Mas o que aconteceu foi ajuda de amigos. Primeiramente, eu tentei o visto na raça, né? Eu mesmo fazer, não consegui. Foi negado a primeira vez? Foi negado a primeira vez. Aí, eu achei que falaram pra mim que tem que demorar seis meses, um ano, pra fazer um outro. Mas daí, eu comecei a pesquisar na internet. Eu achei uma pessoa que me ajudou. Em três meses, eu tava com o visto aprovado. E com o passaporte na mão. E depois, mais dois meses, a passagem. Olha só, viu aí, viu, pessoal? Foi tentar fazer sozinho. Você tava lá no Brasil. Você veio pra cá, cinco mil reais no Brasil. Você é casado? Não, solteiro. Não tem filho? Morava com seu pai e sua mãe? Morava com meus pais. E ganhava cinco mil conto e você tinha vida boa, cara. Tinha. Não era, não. O sonho de viver na América é maior, né? E você acha que você tá realizando esse sonho e tá valendo a pena? Tá. Tá tendo um preço, mas tudo tem um preço, né? Se a coisa vem muito fácil, também não tem graça. Mas, né? Você chega aqui em 2020. Falar nisso, pessoal. O Daniel, ele tem um canal no YouTube. Hoje em dia, todo mundo tem canal no YouTube. O Daniel tem um canal no YouTube. Como que é o nome do seu canal lá, Daniel? Sobrevivente Brasileiro. Sobrevivente Brasileiro, viu? Um abraço pra pessoal aí, o... Da Cidade Salta. É da Cidade Salta. Sobrevivente Brasileiro. Que até meio emocionado aqui, que o Daniel, ele tem uma história um pouco... Um pouco que a gente vai contar aqui, que eu sei um pouco da história dele. A história dele é... Tem um lado feliz, mas tem um lado triste. Sobrevivente Brasileiro, pessoal. Vai lá no canal dele. Coloca aí. E esse nome do canal dele é tão interessante, que depois que você me contou a sua história, aí eu tava falando, ele é o único sobrevivente e vocês vão saber por quê. Na minha opinião, não sei se é por conta disso que ele pegou o nome do canal ou não. Ô Daniel, você pega, vem em 2020, você chega, você já veio direto pra Massachusetts? Sim. Na verdade, eu cheguei na Flórida, fui em Orlando. Fiquei uma semana lá, por causa da pergunta que eu tinha colocado no DS-160 que ia pra Orlando. Aí, depois de uma semana, eu vim pra cá, pra... Você falou que é pra Disney? Sim. Eu não menti, eu passei na Disney. Falou que é pra Disney, um marmanjão desse, vai lá ver a Mickey e o Minnie. Isso é. Eu pateta. Eu pateta. Eu pateta. Aí, você ficou uma semana lá, veio pra cá, qual a sua primeira cidade aqui? Lou. Lou? Já tinha alguém pra arrumar o quarto pra você aqui? Sim, tinha um amigo meu que cheguei aqui, ele me recebeu, me buscou no aeroporto. Depois de dois dias, me arrumou um quarto e eu fui pro quarto, pagando 500 dólares na época no quarto. Seu primeiro emprego aqui foi o quê? Delivery. Delivery? Eu comprei um carro, peguei umas pontinhas, uma pontinha de DoorDash e fui fazer delivery. Foi fazer delivery? Você me falou em off que você trabalhou numa... Depois você foi vender o carro aqui também, né? Como foi essa história? Eu trabalhei numa loja de carros em Massachusetts, bem conhecida, mas eu não tinha experiência nenhuma. Eu vendia computador no Brasil, mexia com computador, mas daí cheguei lá, não tinha muita experiência e era fim de ano, pandemia, e aí acabei não vendendo nenhum carro em um mês. É porque você chega em fevereiro de 2020, fechou tudo em março de 2020, fechou tudo. Aí você começou a vender carro foi que ano? Dezembro de 2020. Dezembro de 2020? Novembro pra dezembro. Novembro pra dezembro. Foi quando começou a reabrir um pouco, né? Foi no auge da pandemia. Foi no auge da pandemia, né? Foi no auge da pandemia, né? Vendeu quantos carros? Nenhuma. Senhor Daniel, também deve ser ruim pra vender carro, hein? Mas aí você foi pra outra loja, não foi? Sim, depois de seis, nove, dez meses eu acabei indo pra outra loja, meio sem vontade, porque eu tinha desanimado. A gente tem aquela expectativa, você chega lá, pra todo mundo vender, um vende aqui, outro vende ali e você não faz nada, aí eu fiquei desanimado. E eu fui pra essa outra loja, posso falar? Pode. No fim, acabei vendendo, em um ano, mais de setenta carros. Em um mês que você ficou na outra loja, você não vendeu nenhum carro. Nessa loja você vendeu setenta carros por um ano. Mais de setenta. Nossa senhora, a outra loja que era ruim, o Daniel é bom. O problema é com a loja lá. Aí, nesse um mês que você ficou naquela loja que você não vendeu carro, eles pagavam alguma coisa pra você? Sim, pagavam ajuda de custo. Mais ou menos quanto? Era trezentos dólares por semana. Então você fez mil e duzentos dólares num mês. É. Passou dificuldade aí, né? Gastei pelo menos quinhentos só de gasolina. É? Nossa senhora, passou dificuldade. Passou. Aí, nessa outra loja que você vendeu setenta carros, como que é que eles pagam? Então lá era só por venda de carro, era comissão de carro, né? Por isso que eu fiquei meio desanimado, porque lá ainda tinha uma ajuda de custo. E eu não estava num momento muito bom, estava ganhando mais ou menos duzentos e setenta por semana ajudando um amigo meu, né? Empaletando algumas coisas que eles mandavam com o Brasil. E aí, essa pessoa me ligou e aí eu falei, vou lá fazer uma entrevista. Mas na hora que eu cheguei na loja, assim, eu senti uma energia boa, sabe? Como você sente? Uma coisa que aqui é o seu lugar. Um espiritual, né? É, espiritual. Aí eu cheguei, ele começou a conversar, explicar os sonhos dele, os objetivos. Eu falei, rapaz, eu quero trabalhar assim. Na primeira semana eu já vendei três carros. Na primeira semana eu saí com mil quatrocentos dólares de lá. Eles pagavam o quê? Mais ou menos uns quinhentos contos por carro? Quinhentos dólares por carro eu pagava. Mas teve um carro que era especial, aí ele vendia, ele me passou um preço, aí eu vendia um pouco mais, ele me deu uma comissão a mais. É? Nossa senhora, o cara vendeu setenta carros. Cada carro era quinhentos contos. Mas tinha carro. Chegava um Thiago Scobopo da vida que comprava uma caminhonete daquela, aí ele ganhava uns mil contos. Era mais ou menos assim. Não, não. Quinhentos qualquer carro. Hã? Qualquer carro. Qualquer carro era quinhentos contos. Olha, faz as contas. Ele tá segurando as calças de tanto dinheiro. Só o Thiago Scobopo é bobo que não fica rico na América. Todo mundo fica rico. O carro já tá rico, pessoal. Pode voltar lá pra Salto, ficar tranquilão. Mas lá em Itu, lá tudo é grande lá em Itu, né? Salto também é assim? É. Salto é maior ainda. Por que você saiu da loja de carro lá que você... É, ele teve tudo tem um tempo, né? Aí começou a dar uma fraquejada nas vendas, teve algumas particularidades da pessoa lá e acabou saindo da loja. Ele continua lá, ele mudou o ramo, tá mexendo com o Touco, né? Amigo meu até hoje. Mas tudo na vida, nós só tem um ciclo. A gente tem que aproveitar esse ciclo, né? Ô, ô, Daniel, você tava falando pra mim que com o... Sempre quando eu vou fazer um vídeo, eu gosto de saber um pouco da história. Eu acho que a história do Daniel, ela... Ela tem umas coisas, né? O cara trabalhou num mês na loja, não vendeu carro nenhum no outro. Ele vendeu 70 carros. Teve uma vez que você comprou a passagem pra voltar pro Brasil. Sim. Né? Chegou lá no aeroporto. Conta essa história pra esse pessoal aqui. Então, eu cheguei em fevereiro de 2020. E aí, em janeiro, 27 de janeiro de 2021, meu irmão veio a falecer de Covid no Brasil. E aí, tinha só meu pai. Meu pai era uma pessoa simples, né? Que não sabia nem entender o telefone. Na hora que eu liguei pra ele pra... Pra saber se meu irmão tava bem. Que eu sonhei que meu irmão tava entrando num carro. Na madrugada. E tava indo embora pra algum lugar. E aí... Eu acordei assustado. Liguei, liguei, liguei. Ninguém atendia. Daí, à tarde, ligaram pra mim que meu irmão tava sendo entubado. E à noite, ligaram que ele tinha falecido. E aí, eu tive que voltar. Eu falei, eu vou ter que voltar. Porque eu tinha esse plano, tudo certinho. Já tinha meu carro aqui. Já tinha os serviços, né? Entreguei tudo. Fiz o exame do Covid, que era obrigado a fazer. Pra viajar de volta. Aí, na hora que eu cheguei no aeroporto. Tinha vencido já o exame. Ganhei passagem pra voltar. Já tinha vencido há 72 horas do exame. Daí, eu tive que voltar pra trás com tudo. E aí, o que é que aconteceu? O pessoal mesmo, ninguém queria que eu fosse embora. Nem eu queria ir. Mas meu pai é simples. Meu pai não sabia mentir com nada, entendeu? Não sabia eu ter um telefone. Aí, eu falei pra ele. Pai, eu vou ficar aqui. Porque tem uma promessa de documento, né? O Biden falava que ia legalizar, né? Exatamente. Falava que ia legalizar. No fim, deu seis, cinco meses depois. Meu pai faleceu também. Nossa Senhora. Olha só que momento. Tem hora que, às vezes, acontece. Quando ele vai na loja de novembro pra dezembro, ele já não vendeu nenhum carro. Ele já tava ruim financeiramente nessa época aí. Aí, passa um mês depois. Você recebe a triste notícia que seu irmão faleceu. Você vai no aeroporto pra voltar pro Brasil. Aquele que tem um exame de covid naquela época, pessoal. Que ele era válido. Passou de 72 horas. Do momento que você faz o exame, já não podia entrar no avião. Aí, você pega. Fica mais cinco meses. Que você falou. O pai, eu vou ficar aqui. Acabou que você ficou. Fiquei na expectativa da data que ele ia fazer essa suposta... Você praticamente perdeu toda a sua família. E num período de uns cinco meses. Seis meses, cinco meses. Cinco meses. No tempo que você tava nos Estados Unidos. Minha mãe já tinha falecido em 2018. Só tenho uma tia, uma prima que me fala mais comigo. Tem outros parentes. É por isso que você colocou o nome do canal Sou Previvente? Eu não te perguntei isso, não. Não, cara. Porque você é um souprevivente da sua família, né? É. Já pensou nisso? Infelizmente, foi uma profecia. Não sei. Alguma coisa. Um prestágio. Porque no dia que eu tava comprando o meu carro, né? Daí eu tava encerrando o vídeo falando com o camarada. Daí eu falei sobrevivente brasileiro. Daí eu sei. E o cara falou. Oh, legal. Daí isso aí ficou na minha mente. Depois eu falei. Vou fazer um vídeo. Um canal chamado Sobrevivente Brasileiro. É. Bacana. Ô, Daniel. Aí quando você sai lá da loja de carros. Hoje você faz o que aqui nos Estados Unidos? Hoje eu trabalho com... Mais com... Despachante, né? Que é ajudar o pessoal a registrar carro. E também vendo os carros. Entendeu? Não estou em nenhuma loja específica. Mas eu tô começando o meu próprio negócio. É. Tá comprando carrinho aqui? Arrumando? Vendendo? Isso, exatamente. E tá dando um dinheiro aí bom? Dá, dá, dá. Tá. Com o começo tá bom. Por que que muita gente chega aqui e você passou com uma porrada de perrengue aí no primeiro ano que você tava aqui ali, Pedro, em 2020 até a metade de 2021? Uhum. Você ganhava 5 mil contos no Brasil. Você podia voltar, voltar a ganhar seus 5 mil, voltar a sua vidinha lá do Brasil. Por que que você não voltou e por que que você continuou, cara? É, na verdade, o meu objetivo, na verdade, o meu sonho é desde criança estar aqui nos Estados Unidos, né? Mas nunca tive condição, porque a minha mãe, ela dona de casa e meu pai pedreiro, um excelente pedreiro. E só que a gente tem os nossos sonhos, a gente correr atrás dos nossos sonhos. Eu demorei ainda pra correr, porque minha mãe era uma pessoa muito apegada a gente, entendeu? Enquanto eu não chegava em casa, ela não dormia. Então, depois que ela faleceu, eu falei, agora eu vou ter que fazer meus pés. Porque agora é só nós, o homem, nós somos mais brutos, né? A mãe já era mais sensível. Você tá com quantos anos hoje? Eu com 43. 43? Então, desde criança, você tinha essa vontade de vir pros Estados Unidos. Vi os filmes, América. Você foi realizar esse sonho com 39 anos de idade? 39 anos. Você assistiu os filmes tudo? Assisti, é. É? Por que que tem gente que tem esse sonho de vir pros Estados Unidos? Eu mesmo vou falar a verdade pra você. Eu nunca tive isso assim, na minha época que eu vim pra cá, eu falei, ah, vou lá pros Estados Unidos. Não tinha esse negócio. Por que que eu vejo pessoas que seguem o canal, às vezes as pessoas que acompanham o seu canal? Acho que é por causa da realidade nossa, né? Lá no Brasil, muita coisa que a gente vê. A gente tem sonhos. A gente vê outras realidades através de uma tela, né? Só que depois você tem que ir lá viver pra ver se é aquilo mesmo. Entendeu? E tem gente que tem esse sonho, chega aqui e volta, né, Danilo? Tem gente que volta. E por quê? Porque tem um preço alto a ser pago, né? Você tem, por exemplo, pra pessoa que tem pai, mãe, irmão, né? Que é bem apegado, aqui pra ela já é um pouco mais difícil. Você tem que, isso que eu falo também no meu canal, você tem que colocar bem na balança, porque se falecer um parente e você não tiver com o seu status aqui, no caso, você não vai poder voltar. Ou você vai ter que largar tudo aqui e voltar pra lá. É, eu falo isso porque, isso que você tá falando, eu perdi meu pai e minha mãe estando aqui. Mas eu já tinha a condição de ir, pelo menos, dar um abraço no meu irmão, nos tios, e que isso já é um conforto muito, muito forte. Você que perdeu seu pai e ficou sofrendo aqui sozinho, deve ser, é... Eu fiquei assim uns três anos aí numa depressão, não demonstrava pras pessoas, porque esse é o meu jeito. Quando as pessoas veem eu brincando bastante, é porque eu tô naqueles dias bem, de precisão bem triste mesmo. Então, eu sou uma pessoa assim que quem me vê não vai saber que eu tô com depressão. Mas, há poucos meses atrás, houve um evento espiritual que acabei... acabei me libertando dessa parte. Graças a Deus, eu tô bem agora. Você é igual eu, então. Quando eu tô muito feliz, é sinal que... Não tá muito bem. Que não tá muito bom, né? É. A gente tem que fazer isso. Eu não sei se é da gente isso aí. É complicado, é difícil. Aqui, aí hoje, quando chega galera assim, às vezes tem gente que trabalha muito aqui, aí às vezes quer registrar um carro, liga lá no Daniel e tal. Você liga pra mim, eu dou toda a assistência pra você. Você tá em Massachusetts, New Hampshire, Vermont. É. Não consigo te ajudar. Hoje que você, infelizmente, você é igual aí, o único sobrevivente da sua família, né, Daniel? Você é um cara espiritual. Você é evangélico? Sou. Mas você não é corintiano, não, né? Não, graças a Deus. Ah, bom. Não tem como um corintiano ser evangélico. Nem tem como um flamenguista ser evangélico. Você deve ser São Paulinho, né? Não, eu gosto de São Paulo. Mas você é o quê? Eu não torço porque, né? Eu sou evangélico, mas eu gosto de São Paulo. Ah, viu? Então... É porque ontem, nossa senhora, mas foi o juiz, os juízes que devem torcer pro Corinthians lá, roubou de nós. Ontem foi feio. Aqui, você é evangélico aqui e tal. Você vai nas igrejas aqui? Vou. Ajuda esse negócio aí na igreja? Vou. Foi minha base aqui, foi meus irmãos amigos da igreja. É? Qual igreja que você vai aqui? É, Congregação Cristã. Lá no Brasil você já era da Congregação? Desde os meus 11 anos eu sou batizador. E a Congregação Cristã é a mais brava que tem, né? As manhã não pode usar saia, não pode usar calça, não tem um negócio desse? É, tem. É, a Congregação Cristã. Eu tentei entrar na Congregação Cristã. Eu falei, meu Deus, esse povo aqui é bravo. Me expulsaram da Congregação Cristã. Tô brincando, pessoal. Tô brincando. É, não, eu tô brincando. Porque eu sei que a Congregação Cristã, lá em Pirapora, lá na minha cidade, isso é uma igreja bonita da Congregação Cristã. Aí a gente passava e falava, lá, aqui você não pode fazer isso? Milhares de igrejas. É, é. O camarada, quando ele chega aqui hoje, Daniel, você chegou há 4 anos atrás, você chegou bem no começo da pandemia, depois que teve a pandemia, teve essa imigração de muitos imigrantes chegando nesses 4 anos aí. Agora, tem mais ainda, né? O que você acha? Ainda vale a pena vir para os Estados Unidos? Como eu falei, você tem que colocar... A gente, até onde se sabe, a gente só se vive uma vez. Qual que é o teu sonho? É ficar aí, estagnado, na sua vida, que às vezes você não tá satisfeito com ela? Ou descobrir novos horizontes? Entendeu? Eu escolhi, eu paguei um preço para descobrir novos horizontes. Então, você tem que ir colocando a balança. Porque, às vezes, você fica estagnado, ah, não vai dar certo. Depois, alguma pessoa tá aqui, pô, se eu tivesse ido, estaria bem. Você tem que escolher. Não tem como você saber se você não for, né? Você não vai dar certo. Tem que tentar, né? Se a gente tivesse uma bonita de cristal, né? Igual tinha no filme, era fácil. Mas isso não teve lesão, então não temos. Rapaz, você falou ali no começo do vídeo, você tá morando em Nashua, né? Pra quem não sabe, Nashua é a cidade que lá eles não gostam de imigrante, não. Não gostam. O bom é que você tem o jeito de americano. Você tem o olho verde, é brancão, né? Louro, bonitão, não é feio igual o Tiago Escó. Mas o Tiago é bonitão, certo? É, Daniel, é feio pra caralho. Nunca vi. Vem cá, por que você escolheu Nashua, cara? Porque lá é um estado que não é santuário. Quem não sabe o estado de santuário, explica pro pessoal o que é santuário ou não santuário. O estado de santuário é aquele que dá todo apoio pro imigrante. Por exemplo, em Massachusetts, né? Você chega aqui, você consegue tirar sua carteira. A polícia, se te parar, ela não vai te... A polícia ainda leva você pra tomar um café aqui em Massachusetts. A polícia te parou e falou assim, você tomou café hoje? Eu vou te levar aqui em Massachusetts. É assim. Pessoal é gente boa. Aí lá em New Hampshire, lá onde você tá morando, não leva pra tomar café, não? Rapaz, o policial me parou uma vez que eu tomei uma corte e ele foi gente boa. É? Eu te perdi sorte. Eu fui parado três vezes lá e não é uma vez nenhum problema. O pessoal lá não tem muito receio, não? Você não... Nashua já é mais brasileiro. Nashua já tá lotado de brasileiro. Nashua já tá lotado de brasileiro. Até Concord tá lotado de brasileiro. Então, não tem mais isso aí. Isso é coisa de 30 anos atrás, que tinha uma questão de eles se perseguiam. Não é um estado de santuário, mas eles não vão te... Não vão se perseguir, não. Se você não atropelar ninguém, não dirigir bêbado e a polícia te parar, não atravessar no Sinal Vermelho, eles não vão te parar. Se tiver tudo certo, seus documentos ou tá... Tranquilo. Você já tirou a carteira? Tirei minha carteira. É? Aí. Viu? Tirou a carteira aqui em Massachusetts? Não, eu tirei em New Jersey. New Jersey aí. Lá em New Jersey você pode tirar a carteira, porque em New Hampshire ainda não pode não, né? Não. Lá na... E a respeito de emprego lá em New Hampshire, é bom? Cara, aqui os Estados Unidos entendem, né? Pra quem trabalha em pintura, construção... É tudo igual aqui, pessoal. Tudo igual. Essas áreas têm muito serviço. Uma coisa que eu não entendo, até agora eu não entendo. Você tá aqui, você trabalha com delivery e trabalha ajudando os brasileiros. Por que que você não pega e vai pra Flórida? Vai ficar aqui nesse frio, nesse lugar feio aqui e tal. Pode ir pra Flórida e ganhar a mesma coisa. E ficar curtindo lá o calorão. Não ganha a mesma coisa. Ganha não? Aqui é bem melhor. É? Aqui é bem melhor. Você já... Mas já pensou em ir pra Flórida? Já pensei. Já? Esse é um plano pra um futuro próximo. O que eu gostei mesmo foi Texas. Por que Texas? Foi uma aventura em Texas que você é pra outro vídeo. É? Se você quiser, eu conto em outro vídeo. Uma aventura no Texas dirigindo. Assim, é 30 horas de volante. Entendeu? Gostei demais. Houston, sensacional. O pessoal... Eu vi um vídeo que você fez que você falou que passou muito perrengue, mas hoje sua vida tá mais tranquila. Sim. Você acha que naquele primeiro ano ali que você pagou o preço, hoje você tá mais sossegado? É o primeiro ano pra todo mundo, né, cara? Pra todo mundo que muda. Tipo, você tem lá sua casa, você tem lá seus familiares junto com você, você já tem seu emprego, sua clientela. Entendeu? Você ir pra um lugar onde eu conhecia uma pessoa que era conhecida, que era sobrinha de um amigo meu, entendeu? Que me recebeu e chegar lá sem conhecer ninguém, é tipo uma aventura. Entendeu? Mas é um... Se você não fizer isso, se você não der o start, as coisas não acontecem. E aonde você pensa em chegar, Daniel? Eu? É. Eu não sei. Não tenho ainda... Aquela é o objetivo, não, mas... Tá vivendo aí o levo. Tô vivendo aqui, mas o objetivo... Você pensa em voltar pro Brasil? Não. Pensa em voltar, não? Não. Só pra visitar os amigos, parentes. Em breve, se Deus quiser, vamos lá. Mas é daqui pra Europa, alguma coisa assim. Então esse sonho que você teve desde criança de vir pros Estados Unidos, essa neve, essas coisas que você tá vendo, o boneco de neve ali, é um sonho que você tá se realizando. Sim, é uma parte do sonho. É. Né? Muitas coisas não deviam vir ainda. Porque, sabe o que acontece? Às vezes você sonha isso aqui e Deus se dá muito maior. Então, deixando Deus traçar todas as coisas. Você fala assim, ah, não, que tem que pagar o preço e tal. Mas o preço, se você for olhar, cara, eu não... Deixa a gente só bater um papo aqui, talvez você não concorda comigo. Se você for olhar, eu vou falar a verdade aqui. Eu acho que você tá pagando um preço que ele tá saindo muito caro e eu acho que é porque... Eu, na minha opinião, sendo sincero, acho que é besteira. Sabe? É, assim... Não, não estamos sendo sinceros. Tipo, é. E eu mesmo já falei no meu vídeo que se eu fosse pra voltar atrás, eu acho que Estados Unidos é bom, é, tem dinheiro, tem, anda tal, tem Hollywood, tem neve, caminhonete, tem segurança, tem isso tudo. Mas o Brasilzão é bom demais, né? Você tá louco? Não, é bom. Eu vivi 39 anos no Brasil, a gente tem que viver experiências novas. Você tirava lá 5 mil conto no Brasil, você podia ir pra Santos, na praia, ver, ir na igreja, ver uma mulher bonita na igreja, do lado de fora, tal, pra vir aqui e infelizmente passar por esse preço que você pagou tão alto aí. Mas eu não sabia o que ia fazer, o que ia acontecer isso. É, né? Então não tem, a gente tem que trabalhar com a informação que a gente tem no momento. Se fosse pra voltar atrás, se falava assim, ou se tivesse uma conversa com Deus, falar assim, Deus, vamos sentar aqui, vamos conversar, tem, você me dá essa oportunidade aqui de ter meu pai, ter meu irmão, não quero mais esse negócio dos Estados Unidos. Não, amo demais meu pai e meu irmão, mas eu faria a mesma coisa. Faria? Faria. É mesmo? De coração. Caramba, isso você falou, foi forte. Porque era meu sonho de estar aqui. É? E eu queria trazer eles pra cá, mas eles não quiseram vir pra cá. É? Entendeu? Então é... Então é... Foi a escolha deles estar lá, ficar lá, entendeu? E minha escolha vinha aqui. Se eu estivesse lá, eu tinha morrido também. Eu tenho certeza. O que o Daniel falou é forte, hein, pessoal? O pessoal vai te criticar no vídeo. Não vai criticar a realidade, pessoal. Não adianta. Porque a gente não tem como saber o futuro. Entendeu? Se eu voltasse naquele momento, diante de Deus, foi... Na palavra, Deus falou que ia fechar as portas pra mim e voltar. E fechou. Entendeu? Foi tudo movimento de Deus. Hoje nós estamos fazendo esse vídeo. Mas daqui a um ano... Isso eu vinha sentindo de falar pra você aqui. Não sei se daqui a um ano ou daqui a dois anos a gente vai fazer um outro vídeo. Daí vocês vão entender a história. Anota aí, ó. Não chega com crítica. Vocês anotam aí. Vamos ver daqui a um ano ou dois anos. A gente vai refazer... Vai fazer de novo um vídeo com o Daniel. E ele vai... É... Contar a história... A vida dele como que tá. Daniel... Tem uma passagem na Bíblia que tem o nome Daniel. É... E o rei, né... Um dia teve um sonho e chamou... Aqueles que eram transportados de Judá, tinha vários que tinham visões, né? Que eram pessoas que eram tipo videntes. Aí aqueles que estavam ali diante do rei, eles não souberam interpretar o sonho que o rei teve. Aí eles mandaram matar todos aqueles lá. Que... Que... Por não saber, adivinhar... Porque o rei tinha sonhado e tinha esquecido o sonho. Aí o pessoal tinha que saber o sonho. Aí a turma... Eles eram os feras lá, né? É. Eles tinham que saber adivinhar o que o rei tinha sonhado e ainda interpretar pra eles. E quem que era o Daniel nessa... O Daniel tava longe. O Daniel tava lá fora. Era um transportado de Judá. Era tipo escravo na época. Daí eles foram lá. O rei mandou passar o facão em todo mundo aí. Então o Daniel falou, não. Peraí que eu vou orar. E fala pro rei que eu vou lá. Interpretar o sonho dele. E vou adivinhar o sonho dele e vou interpretar. Ele orou. Foi lá. Deus mostrou pra ele. Todas as coisas. Olha aí. Salvou a cabeça daqueles que estavam ali também. Aí. Viu aí, pessoal? Esse é o Daniel. Ó, viu? E agora, campada, gente fina. Eu, Daniel, nós vamos mandar um abraço pra campada, gente maravilhosa. Quero mandar um abraço pro turco. Não é o grego. É o turco lá de Paulista, Pernambuco. É o Ricardo. Quero mandar um abraço lá pro... É o Dário, que te comeu atrás do armário. Tô brincando, pessoal. Meu Deus do céu. O César também só fez a besteira. Um abraço pro Dário, lá de São Paulo, na Zona Norte. E quero mandar um abraço lá pro meu amigo Carlos Leandro, de João Pessoa, na Paraíba. É o Carlos Autopeças. E o Daniel vai mandar um abraço pra cidade maravilhosa. Qual que é a cidade, Daniel? Cidade de Salto. Um abraço pra vocês aí. Deus abençoe a todos. O pessoal do Jacks Lanches lá. O pessoal da Escola Bueno. É tudo parceiro nosso. Amigos. E vocês estão no meu coração aqui. Um abraço pro pessoal de Salto. Deus abençoe vocês. Mas o pessoal tem um problema, pessoal. Nossa Senhora. Você tá vendo como que o Daniel é feio? Meu Deus do céu. Você vai chegando lá em Salto? Com certeza ela tá nevando. Lá neva pra caramba. Aí vai ter uns cuecão feios sentados na mesa. Senhor. Nossa Senhora. Até imagina. Pessoal imagina os cuecão feios sentados na mesa. Aí as princesinhas ficam de lá. Imagina as princesinhas lindas. Nossa Senhora. As princesinhas tudo vai embora. Deixa os cuecão bebendo cachaça aí. Nossa Senhora. Não é um lugar pra ter homem feio e mulher bonita em Salto. Deus abençoe vocês aí no em Salto. Deus proteja vocês. Um grande abraço. Fica com Deus. E vamos voltar a destrinchar a vida do Daniel aqui. Então. Campada gente fina. Eu e o Daniel nós vamos ficando por aqui. Às vezes você ficou se perguntando aonde que a gente tá aqui. Nós estamos aqui na cidade de Bolton. Na cidade do Dave. O Dave mora atrás. Mais ou menos uma milha. Um quilômetro atrás dessas árvores aí. Aqui é um parque aqui pessoal. Caiu uma nevasca aí esses dias. Mês de abril. Geralmente não neva. Mas geralmente quando neva no mês de abril. É sinal que vai... Como que é? Vai esquentar pra caramba. Não é... É sinal... Geralmente o pessoal... Os americanos falam. Geralmente quando neva no mês de abril. É sinal que todo mundo vai ganhar dinheiro. É sinal que cai pra... Adubar a terra. Viu? Essa nevinha aí aduba a terra. E pode saber que vai ganhar dinheiro esse ano. Neva a bora. Então. Vocês viram a história do Daniel? É uma história... Eu... Quando eu vejo essas histórias de brasileiro que vem aqui. Que pede parente. Que pra mim... Eu sempre falo pro pessoal que pra mim a família é tudo. Eu mesmo tenho um arrependimento muito grande. Às vezes. Muitas coisas que eu fiz no passado. Mas é igual o Daniel falou. Não tem como voltar atrás. Se estivesse lá talvez... Teria morrido também. Então é complicado. A gente não tem como. Não tem como a gente saber, né? Mas... Fica aí. A história do Daniel. Que foi lá. Adivinhou o rei do... O sonho do rei. E... Alguém morreu. Daniel. Se despede aí. Meu filho Deus que lhe proteja. E onde... Isso aí, Daniel. Isso aí, galera. Desculpa. Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal. Gente boa. Que a gente tá sempre junto. Meu saudoso irmão. Jackson Lanches em Salto. Muito bom. Vocês forem lá em Salto. Passam o Jackson Lanches aí. Muito bom. Minha tia, minha prima. Que sempre estão aí. Minha Lucimara, minha tia Maria. E toda a galera aí. Que me conhece de Salto. Deus que abençoe a todos vocês. Um abraço pro pessoal de Salto. Não derrama meu café. E não... Café tá quentinho. Caiu até na blusa dele. Tá com blusa toda suja de café. Pessoal. Eu e o Daniel. Nós andamos ficando por aqui. Deus abençoe vocês em Salto aí. E pessoal de Itu. Deus proteja vocês. Não vai entrar lá na cachoeira aí de Salto não. Que vocês vão ficar tudo doente aí, viu? Um abraço. E se inscreva no canal. Porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal. E aí